Abertura 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 Saiu a porta e sem olhar por trás, como quem foge da dor Saiu e disse que já não me amava, mas comigo tem sonhos de amor Diz que os sentimentos se apagaram, mas menta ao seu coração Esqueceu-se das noites de amor, mas eu não esqueço não Eu sou um cowboy, ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo, ela é rica e tem um grande carrão Ela me finge, me morri e diz que o amor se for Mas se começa não tem fim, o amor de dama e de calvó Abri meu coração só para ela Amor tão lindo e de verdade não pode acabar assim Eu sou um cowboy, ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo, ela é rica e tem um grande carrão Ela finge, me morri e diz que o amor se for Mas se começa não tem fim, o amor de dama e de calvó Mas se começa não tem fim, o amor de dama e de calvó Mas se começa não tem fim, o amor de dama e de calvó E aí 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 E aí